O que é que é que é o dia de notação da gente de soja? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... 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 Nós podemos conectar aqui. Boa! Prosto de Jemenação da Replicação da República do Brasil, NCC, a gente vai dar a favor. Replicação da República do Brasil. A gente vai dar a favor do Clube de Leon Kropos. Aplausos 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 Obrigado. Voleh, 빼앗, voleh! Start! Start! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok! E aí, vamos! Segura! Segura! Ditâma, Escher! Salve-nos descober católica. Segura-se assim segura! Entrava a toca deox? Está tudo. Está tudo os baratos. Você pode fazer isso aqui? Olha! 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 257kg Precisa! Essa Beyond a matcha! Mantenha! D'Escanks ganas 3,7kg D'Escanks ganas 3,8kg E assim as a Mirosak D'Escank ganas 3,8kg D'Escanks ganas 3,6kg D'Escank ganas 4,7kg